Outro que tem aqui é o Custom 56 Ford Truck, essa versão ficou linda, essa também vai acabar rapidamente, ela vem toda na versão fosca, o povo gosta de picape, vem com uma marca aqui escrito Kendris, já saiu também outras versões dessa aqui, não se preocupe se você só pegou uma, o que interessa é ter uma, não precisa ter mais do que isso. Aí uma motinha aí pra não sair de lambreta, Honda Monkey Z50, não é o modelo exclusivo desse ano, mas ficou bonita, toda pretinha assim, faz tempo que não pego nenhuma moto da Hot Wheels e acho que essa aqui é a moto mais legal deste ano, pouca gente viu, porque não sobrou muito não, vai ser difícil você achar assim fácil. Olha aí, o Custom 69 Volkswagen Squareback 4 de 10 da Volkswagen, esse é um carrinho que eu não peguei na hora, depois me arrependi, principalmente porque ele é na cor roxa do antigo visor. Consegui a minha versão, volto o cão arrependido, é esse aqui ó, fui atrás e peguei a minha versão também, porque tá muito bonita e todo mundo elogiou e eu ia ser o bobo que ia ficar sem. Aqui mais um carro meio estranho, Mustang Funny Car, e aí é baseado nas dragsters, os carros de corrida, ele é mais fininho, gostei porque ele vem com o tema da Hot Wheels na lateral, simboliza carros de corrida, eu gosto disso e eu acho que é um bom representante este ano. Ele saiu pela série Race Team. E o nosso último aqui deste ano, que eu considerei, é óbvio que tem outros que vão faltar, é o 19 Mercedes-Benz Classe A, todo decorado, lanterna, placa na frente, atrás, símbolo. Esse carrinho teve um cuidado, um carinho assim muito grande pela Hot Wheels, vem retrovisor, são poucos carrinhos que vem assim na linha base. Bom, ele tá bonitão mesmo, Classe A aí, Mercedes-Benz, quem viu de perto, curtiu e tenho certeza que pegou. E para finalizar os quatro últimos modelinhos aí também do mundo real, né, aí a Volkswagen Squareback, na cor roxa, quem não pegou essa, tem que pegar, tá muito bonita, aí custom 69, extremamente recomendado esse modelo, Eu falei que ele parece um rabecão, e de fato parece mesmo, carro aí para levar caixão. Se você tiver oportunidade de pôr um óleo de banana e tentar tirar isso aqui, o carrinho vai crescer mais ainda, ficando só na cor roxa. Só que vocês têm que fazer isso com cuidado para não estragar o carrinho, tá legal? O Funny Car, carro Dragster aí, modelo da Hot Wheels, bacana, 16 Ford Mustang, tá bem bacana esse modelo, modelo de corrida aí. Aqui as turbinas na frente, leva um piloto, né, para que é para correr mesmo. Aqui nota 5, esse aqui é uma nota 4. Honda Monkey, gostei de todas as versões que saíram, acho que essa aqui é a mais bonita de todos. Aí vem aqui Honda, o Hornet legal, o legal dessa motinho é que ela existe também no mundo real, né, e ela para aqui, como fizeram rodões largos, né, acho que só isso que é diferente do mundo real, ela para aqui tranquilamente em pé, né, sem ter que pôr nenhum tipo de apoio. Nota 4,5 para ela. Para finalizar, Ford 56 aqui, né, Custom 56 Ford Truck, picape mais bonita para mim de 2019. Acho que saiu em outras cores, não lembro se saiu esse ano, né, em outros anos com certeza já saiu. Vem com essa marca aqui, Cantris Speed Shop, olha só essa parte metalizada em cima, que bonito, tá na mesma cor fosca do Ford aqui, né, duas Ford's. A pintura está impecável, gente, impecável. Nota máxima para ela, eu daria 6, ultrapassando todos os limites de belezura para uma picape. É uma das mais bonitas dos últimos anos que a Hot Wheels produziu aí. Lembrando que alguns modelos eu não tirei da embalagem, então eu não quis tirar o Mercedes-Benz Classe A, além de Rover Série 3 Picape, e o 18 Dodge Challenger STR Demon. E também tem outros modelos que eu já mostrei em outro vídeo, repito mais uma vez, assista o vídeo que está linkado aqui, para complementar a edição de 2019. Apesar de eu ter citado quais são os modelos. Esses modelos que eu não abro, ou é porque eu simplesmente quero mostrar aqui no vídeo, e depois eu utilizo para trocas, para aumentar a minha coleção aí com outros temáticos que vão aparecendo. Tá legal? Tchau.